A bonita senhora dona desta voz é Consuelo Velásquez. Em 1940, ela tinha 15 para 16 anos quando compôs Bessamemútil. E desde então, este é um sucesso absoluto para o homenageado de hoje aqui no Disco de Segunda. Eu sou Murilo Carvalho e Comigo é na Base do Beijo é o tema deste que é o episódio de número 44 do seu, do meu, do nosso podcast Zitos. Fala, minhas cocrentes e meus cremosos, tudo bem com vossas mercês? Eu espero honestamente e de todo o coração que sim. E como o não eu já tenho, eu vou começar aqui já na base da apelação mesmo. Se inscreve aqui no canal, vai, se inscreve, já larga um joinha aqui para esse vídeo, já de cara, já larga o joinha, vem comentar aqui embaixo que eu adoro responder os comentários de vocês e ó, eu prometo de segunda a sexta-feira vídeos novos sobre coisas sensacionais que dão aquele alívio e acalento neste momento de pandemia, tá bem? Olha só, olha só, na segunda-feira o assunto é esse aqui, discos, música, na terça-feira viagens, lugares, coisas que nós poderemos fazer no pós-pandemia, na quarta-feira comida, coisa melhor, cultura gastronômica. Na quinta-feira a gente conta histórias de infância de pessoas incríveis e na sexta-feira é o dia do sobretudo, que é sobre o quê? Sobretudo mesmo, né? Um quadro de nerdices de um modo geral, tá bem? Então eu tô contando com a sua colaboração para a gente fazer este canal aqui subir nos ranqueadores e fazer com que isso daqui seja um sucesso e que você seja um sucesso nas rodinhas de conversa sobre assuntos quaisquer, tá bem? Então tá bem. Neste episódio eu quero mais que um, mais que mil e mil e um. O beijo é o grande homenageado, então vamos trazer o que é relacionado ao beijo na música. É que o Dia Internacional do Beijo é comemorado no mundo todo, no dia 13 de abril ou no dia 6 de julho, a depender do seu país. Aí eu fui atrás das causas, né? Dos porquês que o Dia do Beijo é esse e aí eu constatei que não tem porquê, não tem motivo. Então, aproveitando que o vídeo está indo ao ar pela primeira vez aqui no canal no dia 12 de outubro, véspera do dia 13, eu trago aqui uma lista com beijos e mais beijos na música brasileira e mundial. Olha só como é que o nosso podcastzitos está especial plus, a começar com uma banda que leva o próprio nome do tema deste episódio, Kiss. Contrariando a tradição deste podcast de falar apenas sobre música brasileira, no máximo, música gringa cantada por brasileiros, o Kiss tem que constar numa lista que fala sobre o beijo. Eu aprendi bem jovem na igreja que Kiss seria uma sigla para Knights in Satan's Service, ou seja, Cavaleiros a Serviço de Satã. Essa é mais uma das milhões de lendas urbanas do rock'n'roll que existem por aí. O vocalista Jim Simons contou que foi assim. Um dia ele, o Paul Stanley e o Peter dirigiam inventando nomes, eles queriam um nome curto, e aí eles pararam num sinal vermelho, o Paul sugeriu Kiss, e todo mundo concordou. Simples assim, o Paul disse que sugeriu porque soava perigoso e sexy ao mesmo tempo. Como eu não gosto de ficar abrindo espaço aqui nesse canal para teorias conspiratórias, então eu vou trazer para vocês a informação de que a estratégia de lançamento da gravadora do Kiss para o lançamento do primeiro disco, lá em 1974, lá em Nova York, foi um concurso de beijos, um super beijaço, como nós chamamos hoje por aqui. Na verdade, assim, não deu muito certo, né? O concurso foi um fiasco, o disco também não foi muito bem, mas anos depois eles explodiram nas paradas de sucesso. Em segundo lugar, corta para o ano de 1988 e para Salvador, na Bahia, aqui no Brasil. Netinho era um jovem promissor vocalista de uma banda que mesclava Axé com Tim Maia e The Police, entre outras misturas, e essa banda era a banda Beijo. Só para você ter uma noção da importância da banda Beijo para o Axé Music, foi a própria banda que deu esse nome para o ritmo de Axé Music, inclusive esse é o nome, é o título do disco de 1992 da banda com o Netinho ainda nos vocais. E músicas como... Foi sem querer que eu beijei a sua boca, menina tão louca, eu quero te beijar. E também aquela... Preciso de você, sentir o seu calor, a tua companhia. Vem dessa época. Olha, como seria impossível a gente listar os beijos da canção brasileira, esse é um tema favoritíssimo, recordista, absoluto. Talvez a palavra Beijo e a palavra Amor sejam as palavras mais presentes na canção brasileira. Então comecemos agora um compilado de tipos de beijo nessa nossa lista aqui. E em terceiro lugar na nossa lista, em primeiro lugar os tipos de beijo, o beijo Splish Splash. Jovem Guarda, ano 60, e Roberto e Erasmo lançam este hit de um beijo que faz barulho suficiente para incomodar olhares no cinema, mesmo tendo sido um barulho sem querer. E coincidentemente, foi o mesmo barulho do tapa que ele levou dentro do cinema, despertando olhares condenatórios. E que fique claro, não é não, e sempre foi não, oxê. Em quarto lugar, o beijo cheio das condicionantes. Cheio de condições. É o beijo Sandy Junior. Em 1997, a dupla de irmãos lançava o disco Sonho Azul, com esse hit chicletinho, e que dizia como todo adolescente, que eu quero mais que um, mais que mil e mil e um, beijo é muito bom, mais que mil, mais que bom. E aí vinham as condicionantes. Beijo tem que ser apaixonado, pode ser até roubado, esteja onde estiver, beijo sem amor não serve, o beijo no começo é muito bom, mas é melhor no fim. Beijo mandado, beijo conduzido é o tema da quinta faixa dessa nossa lista aqui. É a Marisa Monte, guiando o amado pelos desejos dela, na canção Beija Eu. Em 1991, ela surgia no cenário musical brasileiro, com uma composição dela e do Arnaldo Antunes, que é bastante imperativa sobre o que deveria fazer aquele que estivesse com ela, sobretudo deixando ela ser ela mesma, hein? Beija Eu é um clássico da Marisa Monte, cujo refrão faz um jogo de palavras bem gostoso, dizendo beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Beijo mandado, beijo conduzido, parte 2, agora em inglês, porque não dá pra gente falar sobre um beijo que é mandado, sem citar a canção de Sixpence, non the richer, nessa lista. A canção é Kiss Me. Esse foi o primeiro sucesso da banda de pop rock cristão estadunidense, lá em 1997, quando eles lançaram o primeiro disco. Essa música apareceu por um tempo inevitável, porque esteve em apenas, nada mais do que 5 trilhas sonoras diferentes. Dentre elas, filmes de gêneros tão distintos como Não É Mais Um Besteirol Americano e Como Perder Um Homem em 10 Dias, além do seriado Dawson's Creek. Quanto à letra? Bom, ela diz pra beijá-la fora dos campos da cevada, à noite, junto ao verde na relva, pra tirar ela pra dançar e quando começar o baile, na Casa da Árvore Quebrada, sob o crepúsculo enevoado, enfim. Importante aí, pelo visto, é dar umas bitoca. Mas você já pensou no beijo como uma forma de oração? Não, calma, eu não tô aqui evocando a banda mais bonita da cidade com aquela música chiclete repetitiva dela, não. Eu tô falando do Skunk com o beijo e a reza nessa sétima faixa dessa nossa lista. Em 1994, eles lançavam o disco Calango, clássico, que é hit do começo ao fim. E dentre esses hits, a faixa de número 4, o beijo e a reza. Conta a história do marinheiro João do Arco, que içava, içava a vela do barco no mar do Atlântico Sul e que encontrava a amada um peixe, entre aspas, que ele pescou e que fisgou ele também, que foi transformado em peixe pela amada também. Aí entra o pedido, me dá um beijo, porque o beijo é uma reza pro marujo que se preza. Nossa, bonito, né? Agora, tem gente que reclama de tudo, né? E no caso dessa oitava faixa aqui, os caras, eles tiveram a manha, os caras do Vanguard, eles tiveram a manha, né, de chamar um beijo de estranho. Na música Beijo Estranho, que dá nome ao disco lançado em 2017, tem uma pegada bem estranha, aliás. É uma espécie de valsa fúnebre, mas é muito boa de se escutar. Diz que o teu beijo estranho juntou-se ao meu sonho no chão, e no chão eu fiz casa até perceber uma voz que eu nunca quis escutar. Meio filosófico, poético demais, pro meu gosto, embora seja notório o valor da canção. Nona canção é o Beijo Catálogo. Ouçam agora a voz da experiência de quem sabe o que tá falando, de quem sabe o que está fazendo. É a Dona Onete em Sabor do Beijo. Que canta que pra saber se é amor ou desejo, tem que beijar, e que tem que decifrar o sabor desse beijo. Afinal, tem beijo quente, beijo gelado, doce, salgado, atrevido, abusado, roubado, e na imaginação a Dona Onete ainda é capaz de beijar o sol e a lua. E pra finalizar essa lista, eu quero que você adivinhe uma canção que descreve anatomicamente tudo o que acontece no beijo e durante o beijo. Qual é o nome dessa música? É O Beijo do Kid Abelha. Essa música esteve na trilha sonora de Confissões de Adolescente, o lendário seriado de 1994, dirigido por Daniel Filho e que revelou talentos como Débora Seco, Daniel Valente, Georgiana Góes e Maria Mariana. A música descreve a língua, a saliva, os dentes, meus olhos estão fechados, meus lábios estão abertos. Agora seus olhos abriram, seus olhos me olharam e a mão segura e beija, ouvido ouve beijo, nariz respira e beija, enfim, todos os sentidos se beijam e se envolvem no momento do beijo. Música delícia, composta pela Paula Toller com o Jorge Israel, que consta no sexto disco da banda Ye Ye Ye, lançado em 1993. E assim termina o nosso episódio de hoje. Ai Murilo, mas já acabou o podcast de hoje? Já, mas não sem lembrar dessa canção que é um hit do início dos anos 2000. Uma canção que nós simplesmente éramos incapazes de entender qualquer palavra que estava sendo cantada, simplesmente porque a música era cantada em árabe. O artista, ele se chama Parkan e o único momento inteligível da canção é esse aqui, ó. Aproveita agora essa tela final pra conhecer os outros conteúdos deste canal. E se você ainda não se inscreveu, basta clicar na minha carota nesta bolota. Um beijo, fui!